Eu gostaria de começar oferecendo uma forma gratuita e analógica de melhorar a vida. E tudo o que precisamos é que vocês mudem sua postura por dois minutos. Mas antes de revelar, quero pedir que vocês, agora mesmo, façam uma pequena auditoria de seus corpos e do que estão fazendo com eles. Quantos de vocês estão meio que se encolhendo? Talvez corcundas, cruzando as pernas, talvez cruzando os tornozelos. Às vezes nos seguramos em nossos braços assim, às vezes nos abrimos. Estou vendo vocês. Quero que vocês prestem atenção no que estão fazendo agora. Voltaremos a isso em alguns minutos. Espero que, se aprenderem a se ajustar um pouquinho, isso mude a maneira como sua vida se desenrola. Somos fascinados pela linguagem corporal e estamos particularmente interessados na linguagem corporal das outras pessoas. Sabem, estamos interessados em... É, vocês sabem. Ou interação esquisita, ou um sorriso, ou uma olhadela contemplativa, ou talvez uma piscadela esquisita, ou quem sabe até um aperto de mão. Vídeo. Narrador. Eles estão chegando à casa de número 10. Esse policial sortudo conseguiu apertar a mão do presidente dos Estados Unidos. E aí vem o primeiro-ministro, não. Então, um aperto de mão, ou a falta dele, pode nos manter falando por semanas e semanas. Até a BBC e o New York Times. Obviamente, quando pensamos em comportamento não verbal, ou linguagem corporal, chamamos de não verbal como cientistas sociais. Isso é linguagem, então, nos remete à comunicação. Quando pensamos em comunicação, pensamos em interação. Então, o que o seu corpo está me dizendo? E o que o meu está comunicando a você? E há muitas razões para acreditar que essa é uma maneira válida de olhar para isso. Os cientistas sociais passaram muito tempo olhando os efeitos de nossa linguagem corporal, ou de outras pessoas, em julgamentos. E fazemos inferências e julgamentos generalizados a partir da linguagem corporal. E esses julgamentos podem prever resultados muito significativos, como quem contratamos ou promovemos, quem chamamos para um encontro. Por exemplo, Naline Ambari, pesquisadora da Universidade de Tufts, mostra que quando as pessoas assistem a clipes mudos de 30 segundos, de interações reais entre médico e paciente, seu julgamento sobre a gentileza do médico prevê se ele será ou não processado. Não tem tanto a ver com o médico ter sido incompetente, mas se gostamos daquela pessoa e como eles interagiram. Ainda mais dramático, Alex Todorov, em Princeton, nos mostrou que julgamentos do rosto dos candidatos políticos, em apenas um segundo, prevê 70% do Senado americano e o resultado da corrida governamental. E até, vamos ao mundo digital, emoticons, se bem usados em negociações online, podem levar você a extrair mais valor daquela negociação. Se você usá-lo de maneira inadequada, má ideia, certo? Então, quando pensamos sobre não verbais, pensamos em como julgamos os outros, como eles nos julgam e as consequências. Porém, tendemos a esquecer o outro público que é influenciado por nosso não verbal, que somos nós. Também somos influenciados por nossos não verbais, nossos pensamentos, sentimentos e fisiologia. De que não verbais estou falando? Sou uma psicóloga social, eu estudo o preconceito e ensino em uma competitiva escola de administração. Então, foi inevitável que me interessasse pelas dinâmicas do poder. Fiquei especialmente interessada pelas expressões não verbais de poder e dominação. E quais são as expressões não verbais de poder e dominação? Bem, são estas. No reino animal, elas são sobre expansão. Então, você se faz grande, se estica, ocupa espaço. Você basicamente se abre. É sobre se abrir. E isso é verdade em todo o reino animal. Não está limitado aos primatas. E os humanos fazem igual. Eles fazem isso quando têm um poder estável e também quando estão se sentindo poderosos naquele momento. E esta é especialmente interessante porque realmente nos mostra o quão universais e antigas são essas expressões de poder. Esta expressão conhecida como orgulho foi estudado por Jessica Tracy. Ela mostra que pessoas que nascem com visão e pessoas cegas desde o nascimento fazem isso quando ganham uma competição física. Então, quando cruzam a linha de chegada e ganharam, não importa se nunca viram alguém fazer isso. Elas fazem isso. Os braços para cima em V, o queixo levemente levantado. O que fazemos quando nos sentimos enfraquecidos? Exatamente o oposto. Nos fechamos, nos dobramos, nos fazemos menores. Não queremos esbarrar na pessoa ao lado. Novamente, tanto animais quanto humanos fazem a mesma coisa. E isso é o que acontece quando você coloca alto e baixo poder juntos. O que pode acontecer quando se trata de poder é que complementamos os não verbais dos outros. Então, se alguém exerce poder sobre nós, a tendência é nos diminuirmos. Não nos espelhamos neles. Fazemos o oposto do que eles fazem. Eu observo esse comportamento em salas de aulas e o que eu percebo? Percebo que os estudantes de MBA exibem toda a gama de características não verbais. Algumas pessoas são caricaturas dos alfas. Quando entram, vão para o meio da sala, antes mesmo da aula começar, como se quiserem realmente ocupar o espaço. Quando se sentam, eles se espalham, levantam as mãos assim. Outras pessoas estão virtualmente em colapso quando entram. Assim que elas entram, você vê. Você vê em seus rostos e em seus corpos. Elas se sentem em suas cadeiras e se encolhem e levantam a mão assim. Eu notei algumas coisas sobre isso. Uma não vai surpreender vocês. Parece relacionada ao gênero. As mulheres são muito mais propensas a fazer isso do que os homens. Mulheres se sentem com menos poder que os homens de forma crônica. Então isso não é uma surpresa. Mas a outra coisa que percebi é que isso também parece relacionado a quanto e quão bem os estudantes estavam participando. E isso é realmente importante nas classes de MBA porque a participação conta como metade da nota. Escolas de administração têm dificuldades com essa diferença de nota por gênero. Você recebe homens e mulheres igualmente qualificados e aí percebe diferença nas notas e parece ser em parte atribuída à participação. Então eu comecei a pensar Certo, temos essas pessoas entrando assim e elas estão participando. É possível fazer essas pessoas fingirem e isso faria com que elas participassem mais? Eu e a minha principal colaboradora Dana Carney, que está em Berkeley realmente queríamos saber Você pode fingir até conseguir? Você pode fazer isso por um tempinho e de fato passar por uma mudança de comportamento que te faz parecer mais poderoso? Sabemos que nossos não verbais governam como os outros pensam e sentem sobre nós. Existem muitas evidências. Mas nossa questão realmente era Será que nossos não verbais governam como sentimos e pensamos sobre nós mesmos? Existem evidências que sim. Por exemplo, sorrimos quando estamos felizes. Mas também quando somos forçados a sorrir ao segurar uma caneta entre os dentes assim Isso nos faz sentir felizes. Então vai nos dois sentidos. No poder também vai nos dois sentidos. Então quando você se sente mais poderoso há mais chances de você fazer isso. Mas também é possível que quando você finge ser poderoso é mais provável que de fato se sinta poderoso. Então a segunda pergunta realmente era Sabemos que nossas mentes mudam nossos corpos Mas é também verdade que nossos corpos mudam nossas mentes? E quando digo mentes no caso do poderoso do que eu estou falando? Estou falando de pensamentos e sentimentos e de coisas fisiológicas que formam nossos pensamentos e sentimentos. E no meu caso são os hormônios. Como se parecem as mentes dos poderosos e a dos sem poder? Pessoas poderosas tendem a ser não é surpresa mas assertivas confiantes e otimistas. Elas realmente acham que vão vencer até em jogos de sorte. Elas também tendem a ser capazes de pensar de forma mais abstrata. Existem várias diferenças elas se arriscam mais existem muitas diferenças entre os poderosos e os sem poder. Fisiologicamente também há diferenças em dois hormônios chave testosterona que é o hormônio da dominância e cortisol que é o hormônio do estresse. Então vimos que machos alfa superpoderosos na hierarquia primata tem testosterona alta e cortisol baixo. E líderes poderosos e efetivos também tem testosterona alta e cortisol baixo. O que isso quer dizer? Quando se pensa em poder a tendência era pensar só em testosterona porque era sobre dominação mas realmente poder é também sobre como você reage ao estresse. Você quer o líder dominante mais poderoso com testosterona alta mas super reativo ao estresse? Provavelmente não. Você quer a pessoa que seja forte assertiva e dominante mas que não reaja muito ao estresse uma pessoa relaxada. sabemos que na hierarquia primata se um alfa precisa dominar se o indivíduo precisa desempenhar um papel de alfa de repente em poucos dias a testosterona daquele indivíduo vai subir significantemente e seu cortisol vai cair significantemente. Então temos essa evidência tanto de que o corpo pode moldar a mente pelo menos no nível facial e também que mudanças de papel podem moldar a mente. O que acontece? Você muda de papel o que acontece se você fizer isso minimamente uma manipulação mínima uma intervenção mínima você diz por dois minutos quero que você fique nessa posição e isso vai fazer você se sentir mais poderoso. Foi isso que fizemos. Decidimos trazer pessoas ao laboratório e fazer um pequeno experimento e essas pessoas adotaram por dois minutos tanto poses de alto como de baixo poder e eu vou mostrar a vocês cinco dessas poses apesar de elas terem feito apenas duas. Aqui está uma algumas mais esta foi chamada pela mídia de Mulher Maravilha mas algumas você pode ficar em pé ou sentado e estas são as poses de baixo poder você está se dobrando se encolhendo essa é muito baixo poder quando você toca o seu pescoço você está na verdade se protegendo isto é o que acontece elas entram cospem um recipiente por dois minutos nós dizemos o que devem fazer elas não olham fotos das poses não queremos impor um conceito de poder queremos que elas sintam o poder por dois minutos elas fazem isso então perguntamos quão poderosas se sentiram em uma série de itens damos a elas uma oportunidade de blefar e então recolhemos mais uma amostra de saliva é isso esse é o experimento completo isto é o que achamos tolerância a risco que é blefar descobrimos que quando tem muito poder 86% vão blefar quando você está numa posição de pouco poder somente 60% blefa e essa diferença é significativa veja o que descobrimos sobre a testosterona de suas linhas de base quando entram pessoas com alto poder experimentam um aumento de 20% e pessoas com baixo poder experimentam uma queda de 10% então de novo dois minutos e você vê essas mudanças vejam o que acontece com o cortisol pessoas com alto poder experimentam aproximadamente 25% de queda e pessoas com baixo poder experimentam aumento de 15% dois minutos levam a essas mudanças hormonais que configuram o cérebro para ser assertivo confiante e confortável ou realmente reativo ao estresse e se sentindo meio desligado todos nós já nos sentimos assim não é? parece que nossos não verbais governam a maneira como pensamos e nos sentimos sobre nós mesmos então não são apenas os outros mas também nós mesmos nossos corpos também mudam nossas mentes mas a próxima questão claro é fazer poses de poder por alguns minutos pode realmente mudar a sua vida de maneira significativa? isso é no laboratório uma pequena tarefa só alguns minutos onde isso pode ser aplicado? no que levamos em conta é claro então pensamos que você quer usar isso em situações de avaliação como situações de ameaça social onde você está sendo avaliado até pelos seus amigos por exemplo para adolescentes seria na mesa do almoço para algumas pessoas seria falar na reunião de conselho escolar poderia ser dar um discurso ou uma palestra como esta ou fazer uma entrevista de emprego vimos que a opção que a maioria das pessoas se identificaria porque a maioria já vivenciou era uma entrevista de emprego então publicamos essas descobertas e a mídia caiu em cima e disse certo então é isso que vocês fazem quando vão a uma entrevista de emprego ficamos horrorizados claro e dissemos meu Deus não não é isso que queríamos dizer por inúmeras razões não não façam isso de novo isso não é sobre falar com outras pessoas é sobre falar consigo mesmo o que você faz antes de ir a uma entrevista de emprego você faz isso você está sentado está olhando seu iphone ou android para tentar não deixar ninguém de fora você está olhando as suas anotações está ficando corcunda se encolhendo quando você deveria estar fazendo isto no banheiro certo faça isso ache dois minutos então trazemos pessoas ao laboratório elas fazem pose de muito ou pouco poder de novo elas passam por uma entrevista de emprego muito estressante dura cinco minutos elas estão sendo gravadas elas também estão sendo julgadas e os juízes foram treinados para não dar feedback não verbal então eles ficam assim imagine que esta é a pessoa te entrevistando por cinco minutos nada e isso é pior do que ser interrogado as pessoas detestam isso é o que a Marianne Lafranse chama de estar em areia movediça social isso realmente ataca o seu cortisol nós a submetemos a esta entrevista de emprego e queríamos ver o que aconteceria então demos estas fitas a quatro programadores eles não sabiam das hipóteses ou das condições eles não tinham ideia de quem estava em qual pose eles viram estas fitas e disseram queremos contratar estas pessoas todas as de poses de alto poder não queremos contratar estas também avaliamos aquelas pessoas de maneira mais positiva em geral mas o que está causando isso não é sobre o conteúdo da fala é a presença que elas estão trazendo para a fala nós as avaliamos segundo essas variáveis relacionadas a competência como quão bem estruturada é a fala quão boa quais qualificações não havia efeito nisso isso era o que afetava esse tipo de coisa as pessoas estão sendo basicamente elas mesmas estão sendo verdadeiras elas trazem suas próprias ideias sem resíduos externos isso é que traz o efeito ou que modera o efeito quando falo sobre isso com as pessoas que nossos corpos mudam nossas mentes nossas mentes podem mudar o nosso comportamento e nosso comportamento pode mudar o nosso destino elas dizem isso parece falso então eu digo finja até conseguir eu não não sou eu não quero conseguir e me sentir uma fraude me sentir um impostor não quero conseguir para depois sentir que eu não deveria estar lá e isso realmente ecoou em mim quero contar uma pequena história sobre ser um impostor e sentir como se não devesse estar ali quando eu tinha 19 anos tive um acidente de carro muito sério fui jogada para fora do carro rolei muitas vezes eu fui jogada do carro acordei numa reabilitação para lesão na cabeça eu havia sido retirada da faculdade e eu soube que meu QI havia reduzido em dois desvios padrão o que foi muito traumático eu sabia o meu QI pois era identificada como inteligente e fora declarada super dotada na infância então me tiram da faculdade e fico tentando voltar eles dizem você não vai terminar a faculdade mas há outras coisas que você pode fazer mas isso não vai mais dar certo para você eu sofri com isso eu devo confessar ter 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 identidade tirada de você sua principal identidade que para mim era ser inteligente ter isso tirado de você nada deixa você se sentindo mais sem poder que isso eu me senti completamente sem poder eu estudei e estudei e dei sorte e estudei e dei sorte e estudei e acabei conseguindo me formar na faculdade levei quatro anos a mais que meus colegas e convenci alguém meu anjo conselheiro Susan Fisk a me ajudar e acabei em Princeton e eu ficava assim eu não deveria estar aqui eu sou uma impostora na véspera do meu discurso de primeiro ano e o discurso de primeiro ano de Princeton dura 20 minutos para 20 pessoas é isso eu estava com tanto medo de ser descoberta no dia seguinte que liguei para ela e disse estou saindo ela disse você não está saindo porque eu apostei em você e você fica e é isto que você vai fazer você vai fingir você vai fazer todos os discursos que pedirem a você você vai fazer e fazer e fazer mesmo se estiver aterrorizada e paralisada e tendo uma experiência extracorporal até o momento em que você disser meu Deus estou fazendo eu me tornei isso estou fazendo isso agora foi o que eu fiz cinco anos na graduação em alguns anos fui para Northwestern mudei para Harvard estou em Harvard eu não penso mais nisso mas por um bom tempo eu pensei eu não devia estar aqui eu não devia estar aqui então no fim do meu primeiro ano em Harvard uma estudante que não havia falado em aula o semestre todo a quem eu tinha dito você precisa participar ou vai ser reprovada veio a minha sala eu na verdade não a conhecia ela veio totalmente derrotada e disse eu não devia estar aqui e esse foi um momento para mim porque duas coisas aconteceram uma eu percebi nossa eu não me sinto mais assim eu não sinto mais isso mas ela sente e eu entendo e a segunda foi ela deve estar aqui se ela pode fingir ela pode se tornar então eu disse sim você deve você deve estar aqui e amanhã você vai fingir você vai se fazer poderosa e você vai você vai entrar na classe e vai fazer o melhor comentário que já se ouviu e sabe ela fez o melhor comentário de todos e as pessoas se viraram e ficaram assim nossa eu nem havia notado ela aqui ela voltou a mim meses depois e eu percebi que ela não apenas havia fingido até conseguir ela havia fingido até se tornar então ela havia mudado eu quero dizer a vocês não finjam até conseguirem finjam até se tornarem façam o bastante até se tornarem aquilo e internalizarem vou deixar uma última coisa com vocês ajustes mínimos podem levar a grandes mudanças isso vai levar dois minutos dois minutos dois minutos antes de encararem a próxima situação estressante onde serão avaliados por dois minutos tentem fazer isso no elevador no banheiro na sua mesa com as portas fechadas isso é o que vocês querem configurem seu cérebro para cooperar ao máximo naquela situação levantem o nível de testosterona e abaixem o de cortisol não saiam da situação sentindo ai não mostrei a eles quem sou saiam sentindo ah eu realmente disse e mostrei a eles quem sou quero pedir a vocês primeiro que tentem fazer as posições de poder mas também quero pedir a vocês que espalhem a ciência porque é simples eu não tenho ego envolvido nisso passem adiante dividam com as pessoas porque as pessoas que mais podem usar isso são as que não têm recursos ou tecnologia nem status ou poder mostrem a elas porque elas podem fazer isso sozinhas elas precisam do seu corpo privacidade e dois minutos e isso pode mudar o curso de suas vidas obrigada a hora Obrigado.